Bem-vindos ao nosso Morning Call especial de sábado, aqui comigo hoje, participações bem especiais, temos Felipe Nogueira, que normalmente participa aí com a gente diariamente do Morning Call, assessor da Liberta, bem-vindo, Felipe. Oi, tudo bem, Itai? Oi, pessoal, oi, Greg. E temos Gregory Fronza, também assessor da Liberta Investimentos, bem-vindo, Gregory, primeira vez aqui no Morning Call participando. Bom dia, Itai, obrigado pelo convite, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o que ocorreu nessa semana. Exatamente. Bom, e temos um analista técnico aqui, Kaplan, da ALS participando aqui também para dar uma visão de análise técnica aí com a gente. Bem-vindo, Kaplan, também primeira vez, né? Primeira vez e um prazer enorme estar aqui com vocês, eu que já faço os programas, as pessoas já devem conhecer na ALS Análise. Perfeito. Mas um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo para a gente resumir a semana que teve bastante... Bora lá. Bora lá, o prazer é nosso. Bom, vamos começar, então, falando de Estados Unidos. Para quem não conhece, a gente segue aí uma pauta. E normalmente a gente começa, então, pelo mercado americano. Acredito que, nessa semana, duas palavras aí resumem muito bem o nosso cenário atual. Primeiro, a gente teve dado de CPI ontem saindo, que é o dado de inflação americana. Então, inflação foi a grande preocupação da semana, né? O que será da próxima reunião de política monetária já em fevereiro. Ontem a gente viu pelo CPI que deu uma desacelerada, sim, à inflação americana. Então, provavelmente, coisas que a gente comentou aí, o Felipe, hoje de manhã, provavelmente a gente vai ver aí Fed aumentando, mas aumentando, reduzindo o ritmo de aperto monetário por lá e aumentando somente, muito provavelmente, em 0,25 o juro. E também hoje começou a temporada de resultados do 4-3 por lá. Bom, Felipe, primeiro, o que tu acha aí dessa situação, desse cenário inflacionário nos EUA? A gente tem um cenário em que a gente tem uma meta do Federal Reserve de trazer a inflação para dentro ali de 2%, que é o objetivo deles. Então, eles devem manter uma taxa de juros ali no nível de 5%, né? E de forma prolongada, pelo menos, não devemos ver cortes em 2023. A gente tem essa perspectiva, uma expectativa de aumento de 0,25, né? 25 pontos ali na taxa de juros americana. Só que, de fato, o Fed acompanha alguns indicadores, né? Dentro do payroll, o número de pedidos seguros de desemprego. A gente viu que caiu 0,1%, a inflação. Então, ele já saiu da casa ali dos 7% que ele estava, 7,1 já foi para dentro de 6,5 ali. Então, a inflação começou a ceder. Uma coisa que pode vir a complicar no cenário, nos próximos meses, tá? Seria o petróleo Brent, né? Consumido pela China. A China, ela está num processo de recuperação econômica. A gente viu, inclusive, uma pesquisa da Bloomberg, né? Que mais de 60% dos analistas ali esperavam uma recuperação da China para 2023, segundo semestre. Recomendariam, inclusive, ações chinesas? É, a gente vê algumas casas, né, entrando, inclusive, ali em China 11, algumas coisas assim. Isso daí seria um desafio para essa queda de inflação. O cenário não está claro, não está limpo, digamos assim, né? A gente ainda espera uma recessão nesse primeiro semestre de 2023, porque, ao se elevar a taxa de juros, a gente tira o dinheiro de circulação, desestimula a indústria, desestimula a geração de empregos, né? E aí a gente tem um estado recessivo. Um outro sinal engraçado que a gente viu essa semana foi o seguinte. Ah, beleza, a inflação começou a desacelerar. Talvez, então, aquele aumento de taxa de juros não seja de 0,5, né? Vai ser, provavelmente, 0,25. O dólar, né? Em consequência, arrefeceu também. O dólar, globalmente, ele acabou cedendo em função disso. Porque se você aumenta a taxa de juros, o pessoal compra dólar para comprar, né? Entrar em renda fixa americana. Como não vai, provavelmente, render tanto assim, o pessoal já começa a ir mais para o risco. E a gente vê o Bitcoin, por exemplo, trabalhando na casa de 18 mil dólares. O pessoal com maior apetite a risco. Já voltando as criptomoedas. O Fernando Uri, na última sexta da semana passada, ele já tinha falado isso, que ele já estava de olho em criptos, né? É mais ou menos isso que a Planquer dividiu algum gráfico aí com a gente, né? Bora lá, eu acho que você está corretíssimo, né? Quer dizer, o Fed, bem rapidamente, por que a ideia dos juros altos? Por causa da inflação. Tem uma desde 2022 até antes. Muito dinheiro colocado em 2020, com Covid, a disrupção. Tudo que aconteceu entre oferta e demanda elevou o consumo, trouxe juros maiores à escalada de juros, que é uma das mais rápidas e mais altas em todo o tempo do mercado americano. A gente já tinha visto no ano passado o início da virada da inflação, ali por volta de novembro, isso aconteceu. E a novidade de 2023 foi que isso aconteceu na Europa agora em janeiro. A inflação mesmo voltando. De países que chegaram a dois dígitos de inflação que quase nunca tinha visto, que não lá para trás da década de 80, como a Inglaterra, como a Espanha com quase 20, a França arrefeceu. E o que o Felipe falou tem razão. Posso só mostrar um gráficozinho aqui? Claro. Aqui estão as expectativas, como a gente tem no nosso mercado, também no CME americano, a expectativa de aumento para fevereiro de 0,25 somente. A gente veio em uma escalada de 0,75, 0,75, 0,75, o FED bem agressivo. E aí, 94%, isso no início da semana de hoje, antes do CPI, era por volta de 75, 76%. Olha como o mercado dá quase como certo a alta de 0,25 e não 0,5% como se ventilou na semana passada. Isso traz um alívio ao mercado e a ideia das pessoas poderem comprarem mais risco, mesmo com o processo de recessão. Alguém poderia dizer assim, bom, mas e a recessão? A ideia do mercado com a constante precificação, precificação, precificação dos ativos faz que o mercado antecipe, ali, eu vou colocar a minha estatística em torno de sete meses do que o real. Então, sim, a gente tem esse cenário. Uma dúvida. Só aproveitando, daí, eu queria saber do Gregory. Gregory, o quão duro tu acha que vai ser esse cenário de recessão? Claro. Essa é a pergunta, acho que, de um bilhão de dólares, né? Essa é a principal pergunta que a gente vai ter. Tudo que o FED hoje está fazendo é justamente para ter aquele pouso mais suave. Eles estão usando bastante esse termo. O mercado, ele está acompanhando isso muito de perto. Algumas empresas já vêm sofrendo muito mais, algumas empresas não vêm sofrendo tanto. A recessão, ela não deve ser. Até pouco tempo atrás, a gente não pensava que seria uma recessão, assim, tão suave, um pouso tão suave, como eles vêm falando. Mas a gente está acompanhando isso muito de perto. Acho que ainda é um pouco cedo para falar. Mas, até então, se evitava muito falar nesse assunto de recessão. Eles falavam que a recessão realmente não ia acontecer. Agora, eles já falam numa recessão mais suave. Então, os indicadores, eles mostram isso. Até as primeiras divulgações de resultados dos grandes bancos americanos já divulgaram os seus resultados e vieram um pouquinho abaixo do que estava sendo esperado. Então, a gente pode ver uma recessão um pouquinho maior do que estava se esperando nos Estados Unidos. A inflação, a gente estava comentando nela antes. A gente, depois desse dado divulgado na quinta-feira, veio para uma inflação nos últimos 12 meses de 6,5%. Eu sempre gosto de fazer essa comparação com o Brasil, porque, às vezes, o brasileiro, ele olha para essa inflação e ele vê, não, mas 6,5%, quando ele olha nos parâmetros brasileiros, parece ok. Mas os Estados Unidos, ele também, para dar um, a gente fala em recessão, essa inflação nos Estados Unidos é a maior inflação nos últimos 40 anos. Então, são números bastante altos para eles. Por isso que o Fed, ele precisa ser bastante agressivo. Isso impacta bastante o mercado de risco. O mercado de ativos de risco já impactou no ano passado. Então, a gente vai acompanhar isso de perto. É a grande pergunta, quão forte vai ser essa recessão e se ela realmente vai vir. A gente precisa acompanhar isso de perto. Eu queria que o Kaplan, se puder, analisasse o S&P 500. Mas o legal, uma coisa que aconteceu essa semana, a gente teve o evento dia 11, com o Leandro, transmitindo lá dos Estados Unidos. E o Greg participou. Porque, nesse cenário duvidoso, a gente fala até como assessor, quando a gente vai ver a carteira, a gente tem núcleos especializados. A gente tem o pessoal de planejamento patrimonial, com o Pedro, a Ju, tem o pessoal ali. Tem a mesa de crédito, de repente tem umas possibilidades legais, tem a mesa de câmbio. Mas a gente tem um pessoal especializado aqui, na parte internacional, dentro do escritório. Tem um núcleo trader ali também, bem significativo. E eu trabalhei junto com o Greg, durante esse período. E é legal o que aconteceu aí dia 11, o que deve acontecer dia 11, o que vocês estão programando aí para a gente, para os clientes da Liberta. Acho que é interessante falar também. Eu acho que esse é um ponto bastante interessante de comentar, Nogueira. Nos últimos quatro meses, a própria XP lançou para os seus clientes a possibilidade deles investirem diretamente lá fora. Diretamente nos Estados Unidos, a partir de uma conta internacional. Ou seja, hoje, para os nossos clientes, fica muito mais acessível se proteger de algum risco no Brasil, ou até mesmo aproveitar oportunidades diretamente nos Estados Unidos. Então, na última quarta-feira, no dia 11, foi feita uma primeira etapa de uma mentoria. que o Leandro está passando para os nossos clientes, explicando, primeiramente, o que é o mercado americano, por que faz sentido mesmo um brasileiro ter uma parcela do capital dele em moeda forte, em dólar, no mercado americano, e como a gente pode criar essa solução. Ou seja, hoje, a XP já tem uma solução com um custo, com um ticket muito baixo. Hoje, a partir de 100 dólares, qualquer cliente da XP já consegue investir diretamente no mercado americano. E isso realmente cria uma democratização. A gente lembra até, pouco tempo atrás, alguns tickets maiores em alguns lugares. A gente tinha a própria private da nossa XP com tickets acima de 500 mil dólares, depois para 100 mil dólares. Agora, a partir de 100 dólares, os nossos clientes já conseguem diversificar. E esse momento, a gente comentou um pouquinho sobre inflação, sobre juros, sobre recessão nos Estados Unidos, fica muito atrativo para alguns tipos de ativos nos Estados Unidos. A renda fixa, os bondes lá, eles ficam bastante atrativos. As taxas, elas estão bastante atrativas. Então, nesse momento, sempre faz sentido ter uma parte do seu patrimônio dolarizado. A gente fala como assessor, a gente sempre recomenda essa proteção para os nossos clientes. E, nesse momento, existem boas oportunidades para se aproveitar por lá. Até porque o mercado americano é sinônimo de segurança, né, Gregory? Exato. É o mercado mais seguro do mundo. Exato. E, querendo ou não, toda negociação ao redor do mundo ainda se dá em dólar. Ou seja, é a moeda que se usa globalmente. Globalmente. De grande, é. Caplan, quer dar uma olhadinha nessa? Sim. Vamos dar uma olhadinha. Eu acho extremamente interessante e importante o que vocês estão falando. Dentro dos ciclos econômicos, a primeira coisa que vem, eu estou com essa empina na tela, que são o mercado acionário e empresas, né? Mas a primeira coisa que vem como investimento são os bondes, que é o crédito privado nosso lá fora, que o Gregory estava falando. Por quê? Fácil de entender. No ciclo econômico, as empresas, primeiro, precisam captar dinheiro para produzirem, esses projetos darem certo, se provarem rentáveis, e, então, o valor da ação sobe com o resultado positivo da execução desses projetos, né? Eu posso mostrar isso daqui, porque eu acho extremamente interessante, o momento favorável que o Gregory falou. Olha o que está acontecendo com o dólar no mundo. Esse não é dólar contra o real, aqui eu estou com o DXY, é dólar contra uma cesta de moeda forte, como libra, euro. Olha como ele deu uma baita ideia de ir para baixo, isso ainda em dezembro do ano passado, e no começo do ano agora, ele está querendo perder uma zona de suporte importante, com espaço para ir para baixo. Bom, o dólar, indo para baixo, é um dos amigos que vão contribuir também para que os juros, e principalmente os juros mais longos, dêem essa arrefecida, essa diminuição que deram, que isso no mercado americano já começou lá no início de novembro, teve um dezembro que sim, voltou a subir, foi oportunidade mais a aquisição de crédito privado, bondes, como chama lá, e isso perdura até agora. Vou mostrar aqui, por exemplo, o TRT. Estou falando nomes técnicos, porque eu vejo isso, essa é a minha profissão. Aqui eu estou com o spread, eu não estou com exatamente o ganho do crédito privado, mas eu estou com o spread, aquilo que as pessoas podem ganhar. veja só, como 2022 foi um ano de sofrimento enorme para o crédito privado americano, como lá em novembro, isto inverteu, inverteu, e é momento, corrigiu e volta a subir. sim, essa ideia de primeiro se apropriar das bondes com o dinheiro que você manda para fora, em dólar, para depois ações, é bem clássico, é bem dentro dos ciclos de mercado, e é o que está acontecendo agora, igual o Gregory bem disse. Em relação ao mercado S&P, em relação ao S&P, a gente vê um fechamento na máxima, e a gente, na verdade, não vê um fechamento na máxima do S&P, a gente vê um fechamento na máxima de todos os mercados. Vou passar rapidinho aqui, se vê que a gente rompe uma zona de resistência, volta a atuar ela como suporte, tem uma linha de tendência de baixa que pode segurar um pouco os preços, mas mais do que o S&P, Felipe, olha o down, a gente veio muito em 2022 com aquela ideia por conta dos juros altos, que as empresas de valor seriam mais melhores do que as de crescimento, e realmente, o down, que é um índice industrial, subiu bastante, também termina a sua semana na máxima. A Nasdaq tem uma bela recuperada, aqui estão as empresas de tecnologia, mas está bem distante dos outros mercados. A grande ideia, desde o início da semana passada, eu sei que a gente vai pontuar o mercado Europa antes, mas eu vou colocar todos como uma grande ideia de ver todos os mercados, para onde eles estão imbicando. aqui eu tenho o Brasil visto em dólar, que é o EWZ, o mercado americano, o mercado europeu, em azul o dólar. Percebe que todos eles estão imbicando para cima no início desse ano? É uma vontade, sim, desse ano todos os mercados subirem. Então, já aproveitando, vamos falar de Europa e Ásia, porque, bom, eu diria que foi uma semana positiva, tanto aí nos dois continentes, e Europa, a gente tem a narrativa voltando de que a recessão por lá pode ser mais fraca do que se previa, com os indicadores mostrando justamente isso, inflação aí recuando em alguns países por lá, a PIB vindo maior que o esperado em outros países. E, questão da Ásia, a gente teve a reabertura, que a gente anunciou na segunda-feira, a reabertura aí da China, reabertura comercial por lá, depois de três anos de restrições da política de Covid-0, o que é bem emblemático, né? Poxa, três anos depois, a China se abre, então a gente também pode ver, provavelmente vai ver uma melhora aí na economia chinesa nesse ano. Filipe, te passo a palavra. É, na Europa e Ásia, né? Na Europa, a gente começa a ver os indicadores arrefecendo, né? A gente viu durante essa semana que a gente teve aumento de PIB na Alemanha, cresceu 1,9% em 2022, a inflação da França recuou 0,1%, a gente começa a sentir uma melhora ali no cenário europeu, não que esteja ali relacionada à guerra, pelo contrário, a gente relatou também que a Rússia está fazendo mobilização junto com a Bela Rússia, que eles devem atacar a Ucrânia agora pelo norte, deve continuar, mas a gente falou também que o inverno esse ano foi, está sendo mais ameno, e isso daí tem contribuído para que tenha-se menos gastos energéticos, e com isso daí é uma pressão inflacionária menor. Para a Ásia, a gente tem o feriado, né? Que é na China, festival da Lua, ano novo, chinesa, alguma coisa assim, mas eles voltaram a comprar mais petróleo Brent, né? E minério de ferro, muito em função de uma política de mais, de welfare state, de investimento em infraestrutura, uma geração de PIB a partir da atividade pública, investimentos em infraestrutura, né? Uma atuação governamental, e isso puxou alguns papéis nas últimas semanas, eu acho, para cima no Brasil, principalmente aquelas exportadoras, de commodities, depois o Kaplan pode comentar ali, de repente, não sei, vamos ver o que aconteceu com a Vale, alguma coisa assim, mas o fato é que eu acho que o mercado está esperando uma melhora da Ásia, principalmente da China, para a final de 2023, e esses indicadores arrefecendo na Europa, pode meio que desafogar toda a cadeia produtiva global, né? A China exporta para os Estados Unidos, exporta para a Ásia, eles melhorando, talvez desafogue ali a China, melhore a situação para a China, a China também consome mais produtos enviados para o Brasil, ele quer, a China que representa, acho que 70% as nossas relações internacionais, comerciais ali, o que você está vendo aí, Greg, ou Kaplan, Greg, o que você está aí sentindo, o que o pessoal tem buscado? E uma dúvida, vocês têm a parte ali, da parte internacional, sei que a equipe de vocês, junto com o pessoal do nosso escritório dos Estados Unidos, e os ETFs, é possível também pegar, eventualmente, até investir em Europa, ou China, via essa carteira internacional, acho que tem mais de 3 mil ETFs, que você mencionou ali com o Leandro, na apresentação da ONUZE. A China, nessa reabertura da China, sempre que a China é lá, ela tem essa minimização das restrições, as commodities, elas são diretamente impactadas, a gente consegue perceber isso, muito aqui no Brasil, principalmente por Vale e Petrobras, naquele momento que a China está reduzindo um pouco as restrições, Vale e Petrobras já estão se beneficiando disso. Em relação aos ETFs, sim, o mercado americano é um mercado muito maior do que o mercado brasileiro, em termos tanto de ativos, em termos de possibilidades. Então, no mercado americano, via o aplicativo da XP, sim, é possível investir em praticamente todos os ativos, globalmente, em todos os países, inclusive ETFs. Nesse momento, a gente vê na China, nessa reabertura, são realmente as commodities que estão se beneficiando, principalmente petróleo, minério de ferro. E a gente tem ETFs, globalmente, que podem investir, tanto em empresas, ou diretamente nessas commodities. Uma das dificuldades que a gente tem aqui no Brasil, é realmente de investir diretamente numa commodity. Nos Estados Unidos, essa dificuldade não existe. A gente tem diversas opções, onde isso é possível, e a gente pode entregar isso para o nosso cliente também. E é legal que é tudo no mesmo aplicativo, eu consigo ter a conta digital, com cartão, cashbacks, pix, tem a conta investimento para investir no Brasil, se eu tiver coragem. e invisto nos Estados Unidos, acho que é isso. E, Kaplan, me mostre em gráficos, por favor, eu sou uma pessoa visual. Kaplan, eu acho que é o que vocês falaram. O DAX alemão, o mercado alemão, também fechamento na máxima, o mundo inteiro, realmente, essa semana, trabalhando com altas. E aquilo que eu, logo no início, falei, a novidade foi acontecendo na Europa, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos em novembro, a inflação começou a arrefecer, efetivamente, não indicadores de que é. Se a gente olhar, por exemplo, a Inglaterra, também, lá para cima, olhando para cima, e aqui, o seguinte, olha onde está, rompendo a congestão toda de 2022 para frente, e chegando no seu patamar de, topo histórico. E o que vocês bem colocam, qual é o motorzão que o mundo está esperando para esse ano? China, está aqui. Também, com o seu fechamento em máxima, hoje subindo bastante, com espaço para subir mais. depois de ter ido lá embaixo, no ano passado, ali por volta de novembro, tudo isso que vocês falaram, o processo de flexibilização dessa política danosa, que foi em 2022, para China e mundo, da política COVID-0, mais ainda, hoje saiu um dado ruim para a China, em relação à diminuição da exportação, que veio um pouquinho abaixo do que se previa, e mesmo assim, o mercado foi para cima, isso é bem interessante. Vocês falaram das commodities, o dólar descendo, realmente, o petróleo, aqui eu estou com o tipo Brent, sobe, fechando uma semana, aqui está na máxima, vindo de uma correção bem grande, que ele fez, aqui, o ponto mais alto, em 140 dólares, o barril do Brent, ligado, quando houve o clima que está em invasão, Rússia e Ucrânia. A gente tem as commodities indo para cima, os commodities indo para cima, petróleo, cobre, que é uma importante correlação, pode ser muito técnico, mas uma importante correlação de retomada industrial, olha o que faz, o alumínio, é bom para países exportadores, como o nosso. Aqui o alumínio, também. Vamos falar da pauta preferida aqui. Pauta preferida, desvogueira, todo dia repito a mesma coisa. Vamos, então, falar de Brasil, queria destacar, acho que três coisas principais, dessa semana. Primeiro, a gente já começou a semana com manifestações. Então, clima tenso ali logo na segunda-feira. Outra coisa que queria destacar, a gente teve o dado de inflação de dezembro, mostrando aí que a nossa inflação fechou o ano em 5,79%, de certeza. Acho que é isso, se eu não me engano, se não me falha a memória. Segundo ano aí consecutivo, estourando a meta. E mostrando que neste ano, provavelmente, não teremos uma queda da Selic. Não vamos ver uma queda da Selic, muito provavelmente, só aí uma manutenção. E terceiro ponto, tivemos ontem de tarde, a Dádia, as primeiras medidas desse novo governo. Também aí está dando que falar nesse final de semana. Bom, vamos começar, então. E tivemos lojas americanas também. Ah, meu Deus, o assunto do programa, eu esqueci. É, o lojas americanas. Muito obrigada. Eu fiz direito e contabilidade. E a pior coisa que tinha na faculdade de contabilidade era fechar balanço. Então, todo mundo já, não, pô, só isso, tá tranquilo, errou só uma conta lá. Muito bem lembro. Que conta, né? Que erro, né? Faz parte, pô, tinha que estar no balanço. Tinha que estar no BR, não, não. A internet foi a loucura ontem. Bom, bem lembrado, Nogueira. Então, aí, esse rombo bilionário das americanas de 20 bilhões, sendo que a empresa vale ali aproximadamente 11 bi, né? Então, o que será das lojas americanas? Acho que todo mundo aí que tem americanas na sua carteira ou em algum fundo aí que tenha também ficou um pouco assustado, um pouco não, bastante assustado com essa situação. E vi também muita gente comentando aí com anos de mercado, mais de 10 anos de mercado, dizendo que nunca viu uma situação parecida assim. Foi bem chocante, de fato. É, vamos por partes, assim. Primeiro, é engraçado ter o Kaplan aqui porque a gente sempre fala isso, né? O Kaplan é meu amigo de quando eu e ele éramos clientes, assim, né? E a gente sempre foi muito fundamentalista para escolher ali dos papéis e a gente comentava análise técnica ali, né? Aqueles fóruns de clientes, tudo. Inclusive, né, Kaplan, acho que tem um... e o Kaplan sabe que eu sou bem chato nesse ponto, eu gosto bastante de... Eu só vou para o gráfico depois que eu vejo todos os números contáveis da empresa e no canal do Kaplan, que aí depois você pode divulgar, Kaplan pode... Acho que é legal falar um pouquinho. Tem um vídeo que a gente fez que a gente fala sobre esses indicadores, né? Essa metodologia que eu gosto ali de escolher os papéis. Uma outra coisa que a gente fazia também, né, Kaplan, que a gente até tinha um grupo ali de pessoas que operavam é acompanhar os estrangeiros. Então, até essa fissura de ver fluxo cambiar o estrangeiro. E a gente olha os estrangeiros, na sexta-feira, eles estavam com 148 mil contratos na ponta compradora do mini índice, né? E eles que estão... Já vieram de 39 mil na ponta vendida do mini dólar, eles fecharam com mais ou menos uma venda de 4.679 contratos do mini dólar, né? E a gente viu também que na primeira semana do ano teve uma saída de cerca de 12 bi de dólar do Brasil lá pra fora. Então, como é que você vê isso, Kaplan? Essa bolsa, a gente está com um cenário muito confuso, acho que foram duas semanas muito intensas, pesadas, com muita dúvida. Eu não tenho a menor noção do que vai acontecer no Brasil, não sei nem se eu termino o mandato do Lula aqui no Brasil, né? Eu acho que eu vou lá pra Israel, hein, Kaplan. Vou fazer a liberta até ela vive. Mas o que você está vendo aí do mercado do Brasil? Pra gente entrar nas notícias ali. Pois é, bora lá, né? Vou colocar a minha tela de novo aqui. Aqui está o Ibov, esse é o nosso índice, né? Realmente a gente voltou em ver, logo no meio da semana passada, terminando a semana, tirando todo aquele primeiro ruído de total desencontro da assunção desse governo. Mensagens, ia reformar a Previdência, isso, cada um dizendo uma coisa. Mas o mercado retirou isso ao longo de que o discurso foi se alterando, subindo o patamar que fechou o ano passado. O grande fato que eu acho, assim, importante, claro que é importante que vai acontecer aqui a nossa política fiscal que o dinheiro, o smart money, o dinheiro estrangeiro, e a gente é altamente dependente do dinheiro estrangeiro, ele é esperto, ele não é bobo, né? Se a política fiscal for de colocar cada vez mais dívida no país, colocar uma inflação cada vez maior e a dificuldade de controle dessa inflação, de um lado o Banco Central tentando controlar de outro governo incentivando o consumo, a gente vai sofrer e vai perder a preferência que a gente já perdeu no ano passado em relação ao México, os melhores emergentes para investir. E leia-se emergentes para quem está investindo mundo afora, um pedaço do seu capital, uma forma de ter, por causa da volatilidade maior do mercado, de ter a recuperação da inflação. Vamos por lá, vocês falaram bem falado. nós fechamos a 5,78 2022 IPCA inflação quando a gente mantém uma Selic a 13,75. Ela está acima da inflação. Isso é altamente restritivo, mas é importante para chamar o capital estrangeiro para cá. Como é que está no mercado americano? Ao contrário, eles têm 4,25 de juros e uma inflação de 6,5. Mas eles têm um juros ainda menor do que a inflação. Então, a ideia, eu acho assim, enquanto o mundo tiver uma coisa importante, o mundo está imbicando para cima, a gente viu em vários gráficos, Europa fechando na máxima, Inglaterra, Alemanha, China, o mundo está realmente durante essas duas últimas semanas aceitando pegar ativos de risco. E aqui no Brasil isso não foi diferente. Vou colocar para vocês na tela empresas importantes como o Vale, Lá, chegou a bater os 94 hoje. Olha lá onde está, perto dos topos anteriores. Foi uma empresa que nem sentiu as quedas que a gente teve dentro do nosso mercado. Empresa de base. O melhor para o Brasil em termos de commodities são as empresas de base e não o varejo. O varejo tem dificuldades enormes. GGBR também, empresa de base, a Aço. continua muito forte. Petróleo, Prio 3, está aqui em suas máximas também. Olha, rompendo uma região importantíssima com as suas máximas. Então, a grande ideia é o seguinte, o ruído importa, sim, no nosso mercado. Claro que sim. eu não quero que a gente tenha um fiscal que seja ruim, que atrapalhe o crescimento do país, mas se pelo menos ele abaixar a poeira, não fazer muita bobagem, a gente tem um ano em que a gente pode ser muito beneficiado pela questão de ser um exportador de commodities, o ingresso do fluxo que se aproveita dos júlios ao qual o Bacin já falou que vai demorar a diminuir, ou seja, manter ele acima da inflação, chamando esse capital estrangeiro para cá e se beneficiar com o crescimento das empresas. Não só isso, mas como outras classes de ativos que vocês sabem, como crédito privado, debêntures, emissões e por aí vai. Queria entrar especificamente no caso da Americanas e aí Gregory, queria que tu desse aí a tua opinião sobre o caso. E falasse um pouco como está o humor aí ali. É, de fato, a gente estava comentando, o Nogueira até comentou que a gente trabalhava junto ali, ele já trabalhou junto, a gente pegou todos os circuit breakers da pandemia juntos, mas de fato, acho que foi a primeira vez que eu peguei um ativo assim, ele caiu um pouco mais de 70%, 78%, ontem está voltando um pouquinho hoje, na pandemia a gente pegou alguns ativos, mas não nessa magnitude. Eu acho que o principal ponto ali, vamos utilizar ali um rombo, uma diferença de 20 bilhões, onde a gente de fato não sabe o que é essa diferença, não sabe se ela realmente é dessa magnitude, a empresa já anunciou que ela pode ter que revisar os últimos quatro anos de balanço, mas pode se estender aos últimos oito anos de balanço, então é ainda muito nebuloso e ainda pode ter algumas coisas que a gente não está sabendo. Então, a gente teve sim, o nosso dia aqui ontem foi interessante, vamos utilizar essa palavra, o ativo passou ali boa parte da manhã até o início da tarde em leilão, depois ele abriu no finalzinho do dia, é uma situação que a gente realmente não consegue prever, ninguém estava esperando, a gente não tinha como a gente prever uma situação. E nesse momento, o que pode falar do papel do ativo é que ele vai ter volatilidade. Como a Thay estava comentando antes, uma diferença de 20 bilhões para uma empresa que tem 11 de valor de mercado, ou seja, é quase duas vezes o valor de mercado da empresa e a gente não sabe direito o que é essa diferença. Então, o papel sim, ele vai ter volatilidade. Vocês já viram algum case parecido com esse? Sobre o aspecto contábil, assim, estava tentando entender um pouco ali, o que aconteceu? Em princípio, chamado risco sacado ali. O que acontece? Quando você faz uma venda, e provavelmente eles vão expandir esse estudo para todas as empresas de varejo, e a CVM abriu investigação, mas ela também já tem um histórico de dizer que ela não concorda, mas aceita esse tipo de contabilização. obviamente por não ser uma empresa aberta, isso já foi apresentado, passou para a auditoria, os auditórios já fizeram as anotações, já apresentou para a CVM, enfim. E aí, basicamente, o que a gente tem? Quando você vai fazer uma venda, imagina os americanos, eu preciso pagar o meu fornecedor, mas o cara fez no crediário, fez financiado. Então, o que ele faz? Ele fala com o banco, olha, paga lá o meu fornecedor, dentro do balanço, então, a gente tem lá o passivo na direita, tem os fornecedores, o banco paga lá o meu fornecedor e aí eu vou, à medida que for entrando o dinheiro, eu vou te pagando. Só que existiu uma dúvida de onde, será que é no balanço mesmo que a gente tem que fazer esse apontamento? E aí, o pessoal, quando entrou essa nova equipe, inclusive o Santander, o Maurício, que trabalha ali na minha equipe, inclusive trabalhou com esse presidente do Santander, que é um cara super respeitado pelo mercado, ele, obviamente, quando você vai fazer uma incorporação dessa, trabalhando ali também com incorporação, a gente via isso nas due diligence, o pessoal já vai vendo o que tem os problemas, onde que tem os gatos mortos dentro da empresa ali. E aí, na primeira semana já, essa equipe que assumiu, acho que dia 2 de janeiro, eles viram esse problema e na sequência já pediram para sair da empresa. A renúncia. É. O que se questiona e que foi apontado foi que isso daí deveria, na verdade, estar dentro do DRE, quando você tem lá a apuração do teu mês, quanto que tu teve de receita, quais foram as tuas despesas, né, para, quanto que você vai pagar a despesa financeira dos bancos para depois você apurar aquele teu lucro no mês, e aí tem aquela questão de distribuição de dividendos, tudo, que deveria estar no DRE, e não no balanço. Então, assim, em princípio, a gente não sabe, aliviando da minha parte, falar, ah, foi isso, não sei o quê, não sei nem ver os balanços direito, não sei nem quais são as documentações, nem relatório, mas, em princípio, estaria contabilizado, né, só não estaria contabilizado no lugar certo, da forma correta, e que, então, os índices, principalmente de alavancagem, é que seriam afetados nesse cenário. vai se averiguar, vai se apurar, e qual é o impacto disso? A gente tem um impacto tanto nos fundos imobiliários, por exemplo, a gente tem impacto nos fundos de ações, e vários possuem americanas. Os fundos imobiliários pela questão dos galpões. dos galpões, né, PPC-O11, RBL-11, HGLG-11, GGR-C11. E fundos de ações, estava vendo hoje, cerca de 70 possuem. É, e os bancos já estão falando, né, mesmo porque eles têm esses fundos, né, que eles devem, é, meio que atenuar essa questão, e vão trabalhar juntos, aí, para dar uma continuidade, né, mas que também pode vir a afetar, é uma tensão, pode vir a afetar outras empresas do setor, né, pela forma de contabilização. Igual você estava falando, né. É odiado por muitos aí, né, é um setor um pouco complicado. Complicado, exato. Ainda mais num cenário que a gente vive hoje de juros altos. De juros altos, perfeito, Greg. Igual você estava falando, né, eu acho o seguinte, uma empresa de 90 anos tem uma profundidade dentro do mercado muito grande. Digo pela minha própria experiência, vou colocar lá atrás, lojas americanas, Mesbla, da minha época, incrível que pareça. E eu digo que muitos se deram atenção às ações, né, mas na profundidade dos investimentos, dívidas da empresa, etc., ela vai afetar toda uma cadeia inteira. Além da discussão que o Nogueira bem colocou em relação ao risco sacado, aonde você tem uma ideia tivesse como uma dívida operacional dentro ali do campo de fornecedores, a empresa estava com um e-mail alavancagem versus o EBITDA dela. E se isso for para uma conta financeira que é empréstimo, por mais que haja a compensação do desconto do pagamento à vista, isso pode chegar a mais de sete vezes alavancagem. Isso torna o crédito da empresa mais caro. a sobrevivência dela, a ideia do dia-a-dia dela é mais caro. E é o que vocês falaram, desde os fundos mais, mesmo que sofra pouco, como a RX Denali, sofrendo 0,02, uma baixa exposição a fundos de FIA, ou seja, fundos de ações onde vão sofrer, até os fundos imobiliários. Nos fundos imobiliários eu coloco aqui, mesmo que haja a inadimplência ou o desfazimento do contrato, a rescisão contratual, pelo menos o galpão é do fundo e do cotista e não da americana. Eu ficaria bem menos preocupado. Mesmo o GGRC que tem uma exposição de 16% em relação ao que representa o galpão alugado para as americanas. Mas é o que vocês falaram, é algo muito importante no mercado que não termina nessa semana. Continua essa discussão ao longo do tempo. O Sérgio Real, ele é um baita baita nome no mercado. Ele não foi só a CEO do Santander, mas ele trabalhou na Cargill, no Emerald Bank. Ele tem muito nome no mercado. Talvez ele decidiu sair porque o trabalho de estar em uma varejista já é enorme, o desafio ainda mais com esse colocado. E ele que tem uma carreira brilhante. Perfeito. Bom, vamos encerrando por aqui. Foram 40 minutos, mas parece que foram apenas 5. com os temas aí. É sempre assim. Kaplan, o pessoal que de repente quer te acompanhar aí na LS, como é que faz, onde te acham. Deixa aí com as redes. Vamos lá. Grande parte do que eu faço está claro. Aqui no meu canal do YouTube, eu convido vocês a se inscreverem, onde eu coloco diversos dos vídeos em relação às notícias, análises, estratégias que a gente coloca e, claro, convido vocês também a conhecerem o que eu chamo de minha casa, sua casa, nossa casa, a ls.com.vc, onde tem lá a grande Stormer, os analistas todos, Tiago Bizi, a Ariane, eu, o Fai, o Praulio, a Bruna, o dia inteiro, o tempo inteiro com vocês, dando todo o suporte que a gente conhece do mercado passando as pessoas. LS, que inclusive vai estar, ou já está, não sei, mas fiquem atentos com uma super promoção aí, acho que provavelmente no começo da semana que vem vai entrar. Então, para novos aí, começou hoje, o pessoal novo, tem que acompanhar, começou hoje? Começou hoje, eu já dou spoiler 20% de desconto. Show, fica a dica. Greg, equipe trader, minha equipe querida, Xochó, Hugo Menezes, o que vocês podem oferecer para os clientes, onde o pessoal te acha, como vocês podem ajudar o pessoal? Perfeito, ótimo, Nogueira, eu acho que para acessar a liberta até um pouquinho mais simples na descrição desse vídeo, tem o contato da nossa assessoria para quem já é cliente liberta, por favor, só conversar com o seu assessor ou clicar no linkzinho para conversar com a nossa equipe que está aqui na descrição do vídeo. Em toda a nossa área de renda variável, a gente vai conseguir prestar todo o suporte para o nosso cliente dentro desse mercado. Mercado internacional, também está entrando, temos hoje uma área, uma equipe especializada, só para falar sobre o mercado internacional com os nossos clientes, temos uma mesa de renda variável para aqueles clientes que querem estar por dentro do que está acontecendo no mercado, de operar a partir das operações da nossa mesa, algumas operações, a IES, ela é uma casa homologada, então a gente tem, inclusive, algumas operações do próprio Klaplan rodando na nossa mesa e o nosso principal foco aqui é ajudar o cliente a fazer os seus investimentos da melhor forma, para o seu perfil e porque ele entende que é o melhor nesse momento. Então, estamos aqui disponíveis para prestar todo o suporte possível para os nossos clientes. Perfeito. Nogueira, quer deixar as redes? Não, fala um pouquinho. Lenta de manhã, ali, eu sou convidado. Convidado, Cido. Os meus clientes ali que eu gosto e tratam com muito carinho e acabam virando amigos, pessoal de longa data. Perfeito. Mas é isso. É isso aí, fechou, então não deixem de nos acompanhar aí de segunda à sexta sempre ali pelas nove e pouquinho que sai o nosso vídeo do Morning Call toda manhã onde a gente fala aí então dos panoramas do mercado para o dia atual. Vale a pena para você se preparar para o dia, para esses dias aí turbulentos do mercado. Vou lá até isso. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.